Três criminosos invadiram o Hospital Santa Tereza e roubaram as armas dos vigias. Na fuga, atiraram contra o carro e acertaram a perna de um motorista de aplicativo de 26 anos. De acordo com as denúncias, é o terceiro assalto registrado nos últimos meses. O motorista já está fora de perigo. A direção do Santa Tereza informou que foi registrado um boletim de ocorrência e estuda agora reforçar a segurança na unidade.